Você já deve ter visto ou ouvido a Manu, vice do Haddad. Em seus mandatos, sempre teve material com a prestação de contas do trabalho entregue em gabinetes itinerantes, em parques e praças. Porque quem trabalha na política está a serviço das pessoas. Acredita que é possível transformar a política, desde que estejamos de mãos dadas e juntas. Nós estamos.